A Assembleia Legislativa acaba de aprovar um projeto que vai facilitar a compra da vacina contra o novo coronavírus. A medida zero ICMS na importação e nas operações para a aquisição dos imunizantes no Estado. A isenção vale também para a compra de insumos para a fabricação da vacina. O objetivo é reduzir custos e contribuir para que ela chegue mais rápido a um número maior de catarinenses. A proposta segue para a sanção do governador.